Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Tem que ser já só pra te levar pra casa Depois do dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te ventar a boca De um jeito que te possa ir Que te possa ir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa viva Esquecendo, pesando, sem luz E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E a gente tá vivo Hoje eu preciso tomar um café Hoje eu vou se suspirar E dizendo que eu sou causa toda tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso ouvir você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje só sua presença Vai me deixar feliz Mesmo feliz 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 Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E a gente tá vivo Hoje é preciso tomar um café, ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre, sempre Hoje preciso de você, com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só sua presença vai me deixar feliz Feliz só hoje Hoje preciso de você, com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só sua presença vai me deixar feliz Feliz hoje Feliz hoje Feliz hoje Feliz hoje